O governo passa de macho aí, mas a gente te matei. Esqueci. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Só que você não chegava, a gente... Ó, é o seguinte, tá? Agora tá todo mundo aqui, eu preciso falar! Ah! Ai, eu coloquei a cadeira no meu pé! Idiota! Preciso falar! Você, Vinicius! Chupa! Chupa! Aqui, Thiago, chupa! Aqui, Fábio, ó! Chupa também! Chupa, Vivi! Chupa, Lucy! Chupa que é bom! Chupa! Porque é de uva! Chupa que é de uva! O meu é de uva! Chupa, Carol! Que é de uva! Então chupa de morango! Chupa de morango! E o Robinson chupa de uva! Chupa que é de uva! Chupa! E eu? Eu chupo também! Eu chupo também! Chupa! Pirulito tem aqui a prova! Chupisco! É um brinde, Pirulito! Um brinde de Pirulito! E brinde! No brinde! Quebra tudo, né? E brinde! O que? A o picão! Vai, picão! Vai, picão! Ih, ninguém mateu palmas! Mandei palmas! Mandei palmas! Mandei palmas! Mandei palmas! Mandei palmas! Cê é maluco, Thiago! É pra chupar, é pra chupar. Como é que para de gravar essa coisa? Isso aqui, ó. Ah, tá.